Oi, oi! Bem-vindos a mais um vídeo. Gratidão a Deus pela sua presença aqui com a gente. Você gosta de castanha de caju? Você sabia que a castanha do caju pode trazer aí benefícios incríveis para o seu corpo? Bom, gente, para você que é vaidosa, eu já vou te dar uma boa notícia. Se você consumir pelo menos três castanhas de caju por dia, você vai prevenir o envelhecimento da sua pele. Bom, você vai ficar jovem por muito mais tempo, isso porque ela é rica em antioxidantes, como os carotenoides e também de vitamina E. E a castanha do caju, gente, combate os radicais livres e evita os danos às células saudáveis aí da pele. E ainda previne flacidez, rugas, envelhecimento precoce em geral, né, gente? Agora, se você está com o seu nível de colesterol alterado, seu triglicerídeos está alterado, pode ser uma excelente dica para você. Consumir pelo menos três castanhas por dia também, já que tem boas quantidades de gorduras poloinsaturadas e antioxidantes que controlam aí os níveis do colesterol ruim no sangue. Além também de promover o aumento do colesterol bom, que é o HDL, que é aquele que a gente precisa no nosso corpo. Além disso, gente, a castanha do caju é rica em fibras, que diminui a absorção de colesterol e triglicerídeos dentro do intestino. Dessa forma, reduz a concentração no organismo e evita doenças como infarto e até mesmo a aterosclerose. Outra coisa muito interessante e importante de ser compartilhada é que a castanha de caju regula também os níveis de glicose no sangue. Por ser rica em fibras, a castanha do caju diminui aí aquela velocidade de absorção de açúcares, regulando os níveis de glicose no sangue e evitando assim a resistência à insulina e à diabetes. Então, se você tem diabetes ou quer se prevenir contra essa doença, três castanhas de caju por dia vão te ajudar. Ainda previne doenças neurológicas. Aposto que disso você não sabia. A castanha do caju contém vitamina E e gorduras poloinsaturadas nutrientes e com ação antioxidantes que evitam os danos causados pelos radicais livres às células saudáveis do nosso cérebro. Ajudando a prevenir doenças neurodegenerativas como Alzheimer e até mesmo, gente, a doença de Parkinson. Uma das doenças que mais tem preocupado os brasileiros e que tem crescido assim de forma assustadora é a depressão. Você sabia que comer castanha do caju todos os dias pode melhorar a depressão? Ela é rica em magnésio, tripofano. A castanha de caju participa da produção de serotonina, que é um neurotransmissor que ajuda aí no sistema nervoso central a melhorar o humor. Bom, gente, então, se você conhece alguém depressivo, passa essa informação pra ela. Além também de controlar a pressão arterial, fortalecer o sistema imunológico e ainda previne osteoporose, gente. Sim, porque ela é rica em fósforo, que é um mineral importante pra manter a densidade óssea. Vamos comer castanha de caju. Você gosta de castanha? Sim ou não? Escreve no comentário que eu quero ver se todo mundo gosta de caju, ou melhor, da castanha de caju, assim como eu.